É, e mais de 300 investidores internacionais estão no Brasil em busca de negócios neste feriado. A visita faz parte do projeto Carnaval, que usa a maior festa popular do país para promover a economia nacional lá no exterior. Além de visitar fábricas e participar de workshops, o grupo vai acompanhar os desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro. No ano passado, os negócios fechados pelo projeto chegaram a 951 milhões de dólares. Neste ano, a iniciativa espera gerar mais de 1 bilhão de dólares em contratos.